Yeah, yeah, yeah! Meu subconsciente agora está Com positividade a transbordar Pensamentos construtivos nele sempre a se multiplicar Fortalecendo caminhos neurais Para o sucesso alcançar Cultivando o bem-estar Em cada passo avançar Confio em mim Nas minhas capacidades a brilhar Yeah, yeah, yeah! Reconheço a força que tenho em cada passo a caminhar Minha competência resplandece em tudo que venho a realizar Em cada ação que tomo A confiança vem me guiar Yeah! Minha memória é afiada, excepcional e eficaz Retenho e acesso com facilidade cada lembrança que traz Informações guardo com precisão em um ritmo audaz Com facilidade as alcanço, trazendo luz, trazendo paz Oh, yeah! Nas profundezas da minha mente tudo está gravado em cartaz Oh, yeah! Sou consistente, dedicado com foco e determinação Rumo aos objetivos que tracei com firmeza e paixão Cultivo paciência e compreensão em cada situação Cada momento é aprendizado Crescimento em ação